Como tu sei? João Williams está a fazer música e cantora Mas será que presta? Vamos lá reagir, vamos tocar no play agora mesmo Mas não se esqueça, deixe seu like, subscreva o canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum outro vídeo Amor, você já perdeu jogo aqui? Olha senna, é moçambola Ei tchau, está a ganhar a cena aqui? É, estou a cozinhar, 8 vezes depois E você já perdeu Ih, mas amor, qual é a cena, Ju? Ju, postava a ganhar moçambola, meu PC, bro, desligou Ah, amor, relaxa lá, vamos comprar, vá por mais vendas.co.mz Uau Ih, amor, aquela tua pasta ali e aqueles teus auriculares, podes vender numas vendas Para começar e sendo sincero, o vídeo não tem qualidade, não tem qualidade O que eu sei, quando você faz de uma música a resposta, atenção, é aumentar a qualidade, não é? É dar o máximo Algum momento fazer o que o artista, dono do hit, não conseguiu fazer Vamos lá prestar atenção se Joy conseguiu ultrapassar as expectativas Vamos lá Olha Até que o ritmo está tudo ok, mas a voz está meio que engolida Me parece uma voz de chinês aqui Hein, Joy? Vamos lá tocar mais uma vez Ai, 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 o vídeo foi mal Joy, estou aberto, Joe Williams É só me contratar, vou te fazer um videoclip É muito nice Este vídeo aqui, ei, ei, ei Ei, tu vai ver uma garotinha bonitinha aqui Talvez Talvez A única que conseguiu Talvez Fazer este vídeo Mudar Mas É Joy que está a chorar Voce Tá João William Volta Volta as profecias Irmão João Volta as profecias Assim também não Essa voz Parece que Alguém disse Canta lá, canta Canta agora Canta lá, canta Joy Eu sei que só batem rágua A única coisa que eu estou a gostar desta música Assim como o tal vídeo É porque estou a ver novas roupas Não sei se a intenção foi de mostrar mais roupas Ou o talento Se é que podemos considerar talento Mas se é que ele tem talento O produtor lhe matecou Porque olha Essa voz parece que Hein? Alguém 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 Não está mesmo Alguém 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 Para falar a verdade, eu não consigo destacar as palavras, o que ele quer dizer, na verdade, eu não consigo dizer, não consigo repetir o que ele está a dizer, não é? Ou por outra, esta música está pior que a original, não sei, é a minha opinião, não sei, para ti. Para os produtores de áudio, os produtores de música, sabem bem dizer que aqui não é voz real, não é voz real. Aqui usou-se muito vocoda, porque eu consigo ouvir que o produtor dele é que ele matricou, porque as vozes, a voz, na verdade, foi engolida. Não tem peso e por não ter peso, acabou se afinando demais. Os produtores sabem explicar que isto está bad. Está. Está bad. Não tem peso e por não ter peso e por não ter peso e por não ter peso. A única parte que eu gostei, talvez, desta música, posso eu afirmar que é esta. A única parte que ele diz, everything is gonna be alright, everything is gonna be alright, é o que eu consigo perceber melhor, consigo ouvir melhor. E talvez foi criativo aqui, nessa parte, não é? Porque a dona não foi bem por aí, não é? Tudo bem. 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 a família a ser sincero convosco este vídeo para mim me parece mais para show off né tipo mais para mostrar não é eu não sei se é fome porque dizem que quando há muita fome tudo que olha em outras pessoas pensa que é show off sendo que não é show off mas para mim olha a minha opinião e muitos pediram isso pediram ouvir a minha opinião em torno deste novo vídeo e música do joe williams para mim isso está mais para show off do que a própria música ou melhor do que o próprio talento a não ser que o show off também é talento não é enfim é o que eu tenho a dizer para este vídeo não sei você que está aí em casa o que é coisa o que acha na verdade acerca deste vídeo joe merece estar aqui no canto ou melhor mesmo ele esquecer voltar para as profecias o que acham obrigado pela atenção e fique bem é sem esquecer que nem todo famoso é rico também porque dinheiro não traz felicidade mas eu faço uma tristeza e tchau agora para quem gosta dos meus conteúdos joda deixe-me dizer que criei um novo canal com minha parceira onde partilho dicas de culinária viagens pelo mundo e cultura moçambicana tanto não perca mais tempo pesquisei por casal news subscreva lá ativo o sino para receber novos vídeos semanalmente obrigado e até a próxima